Olá, portal criativoonline.com.br, Escola Dinâmica aqui em São Miguel das Matas, com a Andressa, para falar um pouco sobre o maulão do Enem que aconteceu aqui na Escola Dinâmica. Esse é o ano em que vocês, mais uma vez, vão estar participando desse Enem, desse Exame Nacional do Ensino Médio. Fala um pouco sobre a aula que aconteceu aqui em São Miguel das Matas. Um abraço, bom dia, Vanessa. Andressa. Bom dia, Magno, e a todos vocês que estão nos assistindo. De antemão, gostaria de agradecer a Rose pela oportunidade, juntamente com a Celeto Cursos, por essa oportunidade, porque diante de um tubilhão de coisas que, principalmente no terceiro ano, nós enfrentamos e temos diversos trabalhos, às vezes acabamos nos passando e não dá tempo de estudar um pouco. Mas, assim, dizer que foi muito bom esse aulão, ajudou muito. Eu gostaria verdadeiramente de agradecer a todos os alunos que fizeram presente também. E foi muito boa essa oportunidade, pude aprender de forma dinâmica, tipo assim, não foi algo muito chato, que puxou muito na teoria. Foi de brincadeira e que deu para compreender bastante o assunto. Então, de forma geral, eu gostaria de agradecer. Sim, fique à vontade. Pode falar. O mais importante é esse jeito diferente de passar informação para vocês, porque existem alguns toques, algumas informações que são muito importantes para essa avaliação que vocês vão fazer. Sim, de antemão, tipo, quando a gente pega a prova, principalmente, a gente precisa de interpretação. É algo que me puxa bastante, porque eu sou mais da área de exatas e não me dou muito com a área de humanas e linguagens. Mas, assim, o truque que ele deu para fazer uma redação foi excelente, porque de antemão a gente pega um assunto e fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Não estou entendendo nada, não tenho nada em mente. E, assim, o truque que ele deu para montar uma redação foi excelente, eu gostei muito. Não impede, é claro, que as pessoas que estão no ensino fundamental, do sexto ou nono ano, possam participar dessa avaliação, mas ela é específica para os estudantes do ensino médio. Esse aulão acontece aqui na Escola Dinâmica, que não tem ensino médio, não tem o segundo grau, só vai até o nono ano, que é o ensino fundamental. Você já parabenizou a iniciativa da escola bacana, que outras, se outras escolas pudessem também fazer isso, né? Com certeza, com certeza. Conhecimento nunca é demais, né? Tem uma frase que já vem pronta, mas eu gosto sempre de usar. Conhecimento nunca é demais. Então, cada vez mais, mesmo quem já fez o Enem, mesmo quem não vai fazer, é sempre bom estar ligado a essas atividades que a educação vem nos propondo. Você está em Santo Antônio, em São Miguel das Matas, estudando nesse momento? Eu estou estudando no Colégio Estadual de Miro e Vilas Boas. Já esteve em Santo Antônio de Jesus e em outras oportunidades também? Faz um comparativo aí da educação ministrada em Santo Antônio de Jesus e também em São Miguel? Tipo assim, em Santo Antônio, eu nunca estudei em colégio público. Eu cursei sempre no colégio particular. E tive a oportunidade de conviver durante dois anos aqui em São Miguel, no Colégio Aldemiro. E assim, eu agradeço de forma que eu fui recebida por vir de fora. A maioria das pessoas não me conheciam. E não tem como, assim, comparar um ensino é melhor que o outro. Assim, todos os três colégios pelo qual eu passei desde a infância, sempre me, como eu posso dizer... Vocês me acolheram muito bem, né? Sim, me acolheram muito bem. Não só de forma física, mas com conteúdo também. E é interessante que todas as pessoas... Atenderam as suas necessidades, naturalmente. Com certeza. É a Andressa de... Andressa Vitória. Pronto. A irmã do Barretinho, filha do Ablai Barreto e também da vereadora Valdeci aqui em São Miguel das Matas. Um abraço, obrigado aqui, Criativo Online ao vivo. Obrigada.